Gabriela E todo meu amor Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Todo mundo quebrando com a sombra Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Tava na quebradeira E ai amor Não faz assim comigo não É todo seu, meu coração E de mais ninguém Ai, 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 ai Eu quero Curtir a suingueira Dançar a noite inteira Fazer o corpo balançar Todo mundo quebrando com a sombra Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Mete dança, meu povo Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Tava na quebradeira Tava na quebradeira Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Tava na quebradeira Na casa de Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim E sou mesmo assim, hoje estou assim A sombra do seu coração Tava na quebradeira, na casa de Gabriela A sombra, velho! A sombra! A sombra!